Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cacilts E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de jogo diferente e dessa vez pra jogar Unturned com a gente, fala aí a gente Fala galera, agente player na área e vamos matar todo mundo aí Bom galera, a gente vai jogar aqui paintball, como é que funciona o agente? É, você vai lá, sei lá, vai ter uma arma no chão e as munições, pega a arma, pega a munição, recarrega a arma e sai atirando nos caras Quem tá com o nick é do nosso grupo, então não tem como você matar eles Ah é, a gente tá aqui no grupo do agente, que tem ali o matador, o Igor e o Stickman, então a gente tem que sobreviver Estamos em 5, então não é possível que a gente não vai ganhar esse aqui Pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha, olha só galera, já começou Beleza, conclusão, tem que matar É isso aí, eu tô tentando chegar aí onde você tá Deixa eu ver onde você tá, vai ver se você tá vindo e eu tô indo Tá, eu vou subir aqui na rampa, que eu acho que é mais seguro, hein Apesar que parece que não... Ó, vi um sangue aqui, velho, que isso Opa, tem um cara aqui tentando me matar Ó, ó, ó o cara ali, ó Ó lá, ó o cara ali, ó O que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui pelas costas Ó, ah não, esse aqui é meu amigo Vai, mata, mata, mata Matei Ó o outro ali, ó o outro ali Nossa, acabou as balas Ó, ele tá tentando se esquivar, mas eu vou matar Ó, 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 ó Ai, 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 ele tá... Ai, 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 ai Vai, minha filha Acabou a bola de novo e agora? Ferrou Eu tô chegando aí, eu tô chegando Ferrou muito rude, velho Onde tem bala aqui? Não é, amigo? Cadê o cara? Eu matei um cara aqui, ó Ai, ai, não, não, não Eu vou morrer Caraca, mano, mata alguém, mata Eu tô matando ele, eu tô matando Socorro Eu não consegui aí, cara Ih, como é que a gente vai fazer? Nossa, eu dou um 43... Uai, quem tá me atirando, velho? É esse cara aqui, filho da mãe Não, não vou gastar Nenhum cara ia atirando em bala Não, vamos embora Vamos embora Vamos, partiu Você vai pra onde? Tô indo aí, onde você tá? Eu tô em cima Como é que eu faço? Ah, você joga aqui Ó, cuidado com o cara Ele tá me seguindo, velho Filho da mãe Calma Deixa eu ver Ó, tem... Nossa, mãe, ele tem bastante Por aí, né? Eu quero que você aperto o direito Do mouse pra mirar melhor, viu? Ah, essa mira aqui Eu não consigo mirar com essa mira, não Tá conseguindo subir? Tem subida aí? Tem um... Eu entrei aqui dentro, velho Do Paranauê Nossa, mas é meio estranho Se eu descer aí Eu vou quebrar as pernas Eu entrei aqui dentro do Paranauê Eu tô subindo Ah, você tá aqui Nossa Você já passou por mim, já Cadê você? Nossa, já foi embora Não, você tá... É porque eu tô dentro do Paranauê Você tá do lado de fora Ó, o cara aqui Ó, o cara aqui, mano Ah, mas eu vou pegar isso aqui Pelas costas Ó, a capa foi embora Só matar Nossa, mãe Como é que pula isso aqui? Pulei Aqui, ó Nós pula de novo Nós pula mais uma vez Ó Ai! Eu caí! Caí, velho Cadê o paraquedas? Morreu? Morreu? Eu fui pular e caí Morri, velho Cai no vão No vão No vão Da onde eu tenho que ler isso, mano Cai no vão, velho Começou, começou Começou Já visto ali Uma primeira vítima Para ser atacada Com a minha super Metralhadora Ele está parado neste momento Eu não sei porquê Alguém sabe... Nossa, não era uma vítima Era um boneco de neve Nossa Nossa Deixa eu sair daqui Eu estou tomando bala, velho Meu Deus Que vergonha Ah, você está aqui? Aqui, ó O cara aqui Ó o cara aqui Nossa, eu vou morrer, velho Vou morrer Eu vou morrer desse jeito Eu vou... Eu estou acertando o cara Que está te mirando Calma aí Caraca, caraca Pera, pera Ué, por que que... Ué, por que que... Ué, será que eu matei? Deixa eu ver Eu acho que ele vai pular aí, cara Pera aí, cara Aqui? Como assim não morre, mano? Como assim? Nossa, pera Nossa, estou com 20 anos de vida O cara... Tem um cara aqui Ele não morre Aqui, ó Vai, morre Ai, matei Nossa Pensei que não ia mais Estou aqui embaixo Deixa eu ver se tem alguma Pandana aqui Meu Deus, mano Calma Foi Foi A outra também Agora sim Agora O que eu preciso fazer? Eu precisava fazer Umas bandagens Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Beleza Vamos, vamos Que vamos Vamos embora Meu irmão Pera Peguei a bala Peguei a arma Aliás Estou 46 de vida Nossa, mano Que apuros Deixa eu ver se dá para fazer Mais algum... Ai, tem um cara ali em cima Como ele está me focando Deixa eu ver Caraca Tem um cara vindo aqui Onde eu estou Meu Deus, mano Caraca Ó, caiu um Meu Deus, mano Não quer sair daqui Essa blusa Não sai daqui Eu sou ruim mesmo Eu sou nuba Não tem nada a ver Isso aí É nóis Acabei de matar um cara Estou em Sardexac Preciso de psicólogos Calma Ah, está meu... Agora eu entendi Calma aí Está meio lagado, né O Paranauê aqui Agora sim, mano Deixa eu ver Deixa eu ver se eu fiz Alguma bandana aqui Nós fiz alguma bandana Aí Pronto Olha para cima Estou perto do seu Pera aí Deixa eu só me curar aqui Nossa Meia hora depois Eu consigo Fazer as bandanas E eu estou com 68% de vida Cadê você? Como é que eu chego Onde você está? Pior que eu não sei Deixa eu ver Acho que eu vou subir a rampa Olha, tem um cara Ali em cima, mano Qual delas? Ih, caiu O cara caiu? Caiu Lá de cima E tem outro Me focando Eu estou no negócio verde Aqui para trás? É, eu estou em cima Desse negócio verde Olha para cima Tem um cara Me focando Caiu também Caraca O que aconteceu? Que negosta, mano Eles estão me focando Acho que eles esquecem De pular e vão reto Sabe aquela escadinha azul lá? Chata para caramba Os dois caíram de lá Está me vendo? Acho que eu estou te vendo Acho que dá para a gente Se entregar Está para a gente Se encontrar aqui Não vou me entregar, não Só morrendo Onde você está? Está em cima do negócio roxo? Está em cima do negócio roxo? Estou dando a volta aqui Espera aí Eu estou indo para o Azul Olha no azul Estou indo para o azul Estou indo para o azul Tem uma ponte Está vendo aqui? Se você pular aqui embaixo Você vai me encontrar Eu estou embaixo de você Tem um cara aqui E eu quebrei a perna Eita, então não pula não Espera aí Eu quero subir aqui Só que para subir Tem que fazer o parkour Aí, olha Para a sua direita Cadê? Cadê? Tem uma pontezinha branca Aqui, olha Tem, mas Eu estou embaixo Eu estou embaixo Ah, beleza Então vai para a direita Calma aí Calma aí Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Pera Eita Calma Vou tentar chegar aí Tem um cara ali atrás Ele está bem ali atrás Caraca Pera, vou sair Vou sair Vou passar agora aqui Vamos embora, meu irmão Beleza Estamos aqui Estamos aqui Chegamos, encontramos E vamos Velho, aqui em cima Não é um lugar muito agradável Eu tenho mais recordações E tem que ver se não está fechando o tempo também O tempo, o cenário Pois é Tem que ver Deixa eu ver Estou escutando tiro Volta aqui Espera, estou voltando É o cara lá do outro lado Ele está me focando Então Lá na frente, não é? Não é Ele está me focando Está vindo cá E agora? Cadê? Está vindo o que? Aonde será que é? É lá em cima Está vindo o que? Meu Deus do céu Eu estou perdida A marcação branca aqui, olha Será que vai fechar aqui onde a gente está? Não, está fechando o cara Acho que vai fechar aqui Vamos encontrar o cara Vem cá, vem cá, vem cá Corre atrás de mim Cuidado com a marcação branca Ele correu para cá Vem cá Cadê o cara? O cara aqui Vem cá, vem cá Volta Volta, volta Vem cá, vem cá É aqui, cara Que vai fechar Vem aqui Nossa Ai, socorro Estou tomando aqui bala Vou morrer, morri Filha da mãe Os caras estão em grupo aí Não, velho Eu vi Tinha dois Eu falei para você Vai pegar um Vai pegar um deles A marcação branca É, então Por isso que eu falei para você Eles vão ter que vir para cá De qualquer jeito Pois é Ah, eu fui muito secotote, mano Mata, mata esse daí Mata, mata, mata O outro está pulando de paraquedas Vai cair atrás de você Atrás de você Toma cuidado Atrás Matou você Matou você Aí sim Nossa, matou dois Ganhei Não acredito Vamos para a gente A gente imitou A gente Entendeu? Nós dois Entendeu? A gente Bom, galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele like Que seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E se vocês quiserem ver mais Antônio Aqui no canal Deixem nos comentários Porque eu trago mais Que nós estamos aqui Com o mestre do Antônio De um agente Dar um tchau para a galera A gente Ele está envergonhado Falou, galera Falou Oi Está envergonhado Falando na cabeça Como assim, velho É, né Mas vem vitórias Que é bom Valeu todo mundo aí Bora deixar apoio Like É isso Mas que se inscreva Manda pelo convite E cai lá Estamos juntos É isso aí, galera Muito obrigado por assistir até aqui E até a próxima Fui E até a próxima